Ei moço, moço, ei moço, eu tenho um recado de Deus pra você. Eu não sei se você acredita, mas Deus manda te dizer que o lugar aonde você vai agora é um lugar de morte. Não sei pra onde você vai, mas o meu Deus me falou que o lugar aonde você vai agora é um lugar de morte. E Deus manda te dizer mais uma coisa, hoje Ele está te dando um grande livramento. Quando você ouvir o nome Eliseu, Deus manda te dizer, não atira, deu pra você entender? Não atira, não se esqueça, hoje o Senhor está te dando um grande livramento. Vai na paz do Senhor. Obrigado. Deus te abençoe. Te peguei moleque, te peguei moleque. Pô é tio. Pô é tio, eu estava esperando o dia pra te encontrar. Você matou meu irmão rapaz. Você matou meu irmão, ajoelha aí rapaz, você vai morrer agora. Pelo amor de Deus, agora você pega o amor de Deus. Pelo amor de Deus, você pensou em mim. Você pensou na família dela, você vai matar ele rapaz. Levanta, 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 levanta quieto. Olha bem pra minha cara, vai morrer agora. Vai morrer agora, olha pra mim. Ouvir o clamor de tua mãe, eis aqui o nosso encontro. Fala teu nome, filho. Fala teu nome, filho. O quê? Fala teu nome. Confia em mim, pode falar. Eliseu, tio. O que você falou aí, moleque? Meu nome? Meu nome é Eliseu, tio. Meu nome, tio. O que você falou? Repete o que você falou. Meu nome é Eliseu, tio. Tudo o que você falou. Tudo o que eu tinha, era só ilusão. Quantas vidas se perderam em minhas mãos. E tudo o que eu fiz, não posso apagar. Infelizmente o tempo não vai voltar. O que aconteceu, filho? Mãe. Mãe. Me perdoa, mãe. Antes de você nascer, filho. Eu sempre pedi ao Senhor. Para que eles conheçam o amor. E eles, eu, filho. Quero dizer, Deus é a sua salvação. Eu te encontro com Deus, mãe. Eu te encontro com Deus, mãe. Me faça um favor, filho. Nunca se esqueça o que eu te ensinei sobre Deus. Deus. Me perdoa. Menos hoje. Te deram nas mãos. Uma nova chance. Ele falou comigo, mãe. Ele pode explorar a sua vida. 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 Infelizmente o tempo não vai voltar Porque tudo que a gente planta Um dia tem que colher E o salário do que fizemos receber É normal se esperar que os erros Voltem contra se chegar ao fim Mas mesmo sem merecer Eu pude te ouvir me dizer Eu paguei o preço Anulei tua culpa Eu saldei a dívida Os teus erros perdoei Filho, estás livre Pra recomeçar Uma nova chance Hoje eu vim te dar Eu vou te ouvir me dizer